Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, O Declínio, um filme curto, 1h20 e poucos minutos, que é uma produção canadense falada em francês, que tem lá na Netflix, é um survival film, é um filme de sobrevivência, é um thriller que é sobre um grupo de pessoas que acreditam em hecatombes e conspirações governamentais, mudança climática, acreditam que isso vai levar ao fim do mundo e que elas precisam se proteger, então a primeira cena abre com um cara fazendo uma simulação de como escapar da cidade com a família dele e todas essas pessoas seguem um cidadão lá no YouTube que ensina essas técnicas de sobrevivência e ele oferece oficinas lá no alto de uma montanha, ele tem um complexo enorme, cheio de armadilhas, no alto de uma montanha, numa região super nevada e essas pessoas todas vão lá para ele ensinar técnicas, ou seja, eles, é um bando de gente que escolheu estar na mão de um maluco do YouTube, né, o filme dá essas pontadinhas, embora ele não discuta nada disso, né, ele só dá essas pontadas. Aí, então, essas pessoas estão lá e acontece um acidente e aí, então, elas vão ter realmente que tentar sobreviver porque esse herói que elas escolheram, na verdade, é um doidão. E aí, então, no resto do filme a gente passa por essa perseguição, o local é cheio de armadilhas. assim, ele é um trailer eficiente, ele não é nada, ele propõe esses temas, né, de essas discussões, só que ele não discute de, assim, você escolher errado o seu super herói, né, você escolher ficar acreditando nos canais de YouTube, teorias da conspiração e aí você acabar tendo que lidar com essas escolhas erradas. lá na metade do filme tem uma mudança brusca de ponto de vista que acaba, assim, meio que desestabilizando, né, você acaba de quem que você deveria se importar. Ele, assim, no final é um bom filme pra escapar, né, pra brincar, pra você ver morte, ficar atento e em suspense, não é um grande filme. É diferente, porque às vezes se fala assim, ah, nossa, eu gostei tanto do filme, você achou ruim? Não é que eu achei ruim, eu gostei também do filme, só que ele não é, assim, uma maravilha da natureza, ele cumpre a função da maioria dos filmes, que é divertir e já não tá bom isso? Então, tchau, pessoal!